Ainda acompanhando os trabalhos na Casa Joaquim Nabuco, eu agora estou com o vereador Jonas Araújo, autor hoje do requerimento que talvez seria o requerimento que toda a população de Nazaré queria fazer. Compesa, falta d'água no nosso município é pauta de todos os programas de rádio, é pauta da TV web, todo mundo quer saber por que estamos numa crise tão grande de água. O vereador Jonas, a ideia desse requerimento é ouvir explicações da Compesa sobre a barragem, sobre o que pode ser feito, o que não pode é que a gente continuar do jeito que está. Muito boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Você tem toda a razão e a população também de reivindicar, além de pagar uma taxa absurda tanto de esgoto como da Compesa, da água. Nós não temos um abastecimento de água de qualidade. Veja que a população aí de todos os bairros vem se reclamando por falta de água. Então eu solicito aqui de doutora Manuela Marinho que ela veja juntamente com a sua equipe qual o verdadeiro problema de Nazaré da Mata. Se é a barragem que eu soube que tinha muita água lá e hoje não tem mais água na barragem. Por quê? Uma barragem que foi inaugurada, construída e inaugurada e que tinha bastante água. A gente sabe que a ETA tem um problema, que aí também eu peço também que veja uma reforma na ETA, que é a estação de tratamento de água, por quê? A quantidade de água que tinha na barragem, mas a ETA não tinha um reservatório grande que pudesse tratar uma grande quantidade de água e abaixer as caixas que existem em Nazaré da Mata. Tem caixa aqui em Nazaré da Mata que foi construída pela Compesa que não chegou uma gota d'água. Então eu acho também isso um absurdo e hoje a gente vê toda a população sofrendo por falta d'água. Uma coisa também que eu pedi foi que reveja o sistema de saneamento básico de nossa cidade. Por quê? A gente hoje tem uma fossa ali em frente ao Dom Ricardo Vilela, trazendo um transtorno enorme para a população. E principalmente nessa época de chuva, quando a fossa enche, invade as casas, invade o quintal das pessoas, está certo? E é um absurdo isso. O mau cheiro, está certo, que fica ali. As pessoas não podem nem ficar em casa. Os alunos não podem estudar lá no Dom Ricardo Vilela. Então eu estou pedindo aqui à doutora Manuela Marinho que mova gestões nesse sentido, junto ao governo do Estado, que a gente possa se reunir, que já nos reunimos aqui, Leonardo. Você acompanhou a audiência pública que houve aqui na Câmara, houve audiência pública com a promotora e até agora não se teve solução nenhuma. Pelo contrário, eu vejo que a coisa hoje está mais afetada, está mais difícil ainda. Então que realmente a gente possa tomar uma medida com uma certa rapidez e que também possa ser removida aquela fossa lá do Dom Ricardo Vilela, que ali não é um local apropriado para aquela fossa continuar ali. Se na época que a Copesa construiu existia poucos moradores, hoje não comporta mais aquela fossa permanecer ali, que seja removida, que se veja uma solução, que se cave uma outra fossa em outro local, mas contanto que resolva a situação da população, Leonardo. Só para a gente encerrar e apimentar o negócio, o senhor, ali no seu pequeno expediente, fez comentário sobre alguém que postou alguma coisa no Facebook. Jonas estava falando com a verdade sobre os comentários que foram feitos? Não de forma alguma, Leonardo. O pessoal de Nazaré da Mata me conhece. Sabe que eu não gosto de fazer uma política suja, rasteira. Me admira muito o ex-prefeito fazer as suas lives aí e dizer que eu estou agredindo. Nunca que eu agredi. Pelo contrário, eu talvez seria bom para o ex-prefeito, se ainda tivesse conta dele, para ser aprovada. E talvez ele até disse que eu era mentiroso, mas na hora de aprovar as contas dele aqui, eu não menti, falei a verdade. E por que é que hoje eu estou mentindo? Não, e eu tenho tudo o que eu falei, eu tenho como provar. Por sinal, o pequeno expediente é muito curto, é cinco minutos, e não deu para que eu pudesse ler toda a documentação que eu tenho. Mas já deixei a população à vontade para me procurar, está certo? Tudo o que falei na tribuna da Câmara, eu tenho como provar, está certo? Disse também que não fui o único. E a população já conhece a minha história, que já contei várias vezes na tribuna da Câmara. Eu fui candidato no palanque do ex-prefeito em 2004, ele perdeu a eleição, eu ganhei. Em 2006, Eduardo Campos ganhou. Eu fui chamado pelo Palácio para fazer parte do PSB. Eu fui o primeiro vereador de mandato a entrar no PSB depois de Eduardo Campos. Para cá, professor Bira não era vereador ainda, Maristela não era, Pereira não era. Eu fui o primeiro vereador de mandato a entrar no PSB. E o PSB me disse que ia seguir, o partido seguia com o ex-prefeito Nado. Sendo que o ex-prefeito desistiu. Está certo? Ele desistiu. Ele correu da parada. Por que? Ninguém sabe. E aí eu só tinha duas opções. Depois que ele voltou, porque quando ele desistiu, o pessoal do PSB, foi para, na época, a deputada federal Ana Reis, que hoje é ministra, e disse, deputada, forte, lé Nino, ou se vai com o Nino, eu perdi tudo. E eu só tive a opção de seguir o partido para subir no palanque de doutor Nino, onde fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido, está certo? E consegui ali me reeleger. Mas citei vários nomes que militou também com o prefeito Nino e que militou também com o prefeito Nado. Agora, em 2016, eu fui também chamado pelo prefeito, o ex-prefeito, para fazer uma campanha majoritária, para participar da majoritária. Que digo e repito, e ele sabe que eu não estou mentindo. Ele incentivou várias candidaturas para enfraquecer o vice-prefeito, que era Maurício. Que já disse, repito, quem mentiu foi ele. Ele deveria, ao invés de ter enganado Maurício, e ter enganado também. Está enganando de novo o povo, dizendo que é candidato, que não é. Teve um jurista aí, que está aí apostando. 20 mil reais, como ele não é candidato. Não apareceu ninguém aí do grupo dele para apostar, por quê? Então, ele sabe que a situação dele não é fácil. Que ele não será candidato, está enganando o povo. Então, ele deve se preocupar em apresentar logo o candidato dele. Porque eu não tenho dúvida que essa eleição é de Nino, e o povo vai reconhecer o trabalho que Nino vem fazendo. E eu não tenho dúvida que Nino será reeleito com uma votação bem mais expressiva. Sem papas na língua, sem medo de falar, vereador Jonas Araújo.